Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, já comecei assim porque eu tô pintando meus cabelos de novo, isso mesmo, tô passando de novo, tô passando uma tinta, como me chama amor? Castanho púrpura, eu pedi preto, o marido trouxe castanho púrpura, então acompanha aí, é, Sofia e o marido, os dois, vamos jogar a culpa no outro. Então vamos ver se vai pegar essa tinta, né gente? Eu vou ficar careca de vez, meus cabelos já estão finos, então bora, acompanha o vídeo aí, seja todos bem-vindos. Agora eu tô enxagando com água fria, porque o senhor tá enxagando os cabelos com água fria, então bora lá. Gente, dá a impressão que ficou vermelho meu cabelo, bem vermelho, vou matar o marido. Ó, usei esse shampoo aqui, que é próprio meu cabelo. Não, é gelo, é verde, é alecrim e babosa. Peguei o shampoo errado. Mas tá valendo. Eu vi que o shampoo é tão cheirosinho e eu enxaguei com esse reparação completa, Ox, e usei aquele trocinho, aquele creminho que passa por a tinta. Agora vamos ver como ficou, mas tem a impressão que meu cabelo ficou mais vermelho do que já tava. E eu queria um castanho mais vermelhado escuro. Eu vou secar e vou mostrar o resultado pra vocês. Ai gente, parece que atingiu a minha expectativa, ficou tipo um vermelho escuro, ó. Eu acho que eu gostei, gente, ó. É porque tá molhado. Eu vou enxaguar. Olha meu couro cabeludo, gente, como que tá vermelho. Manchei até a toalha, ó. É a toalha velha e no fim ela vai pra pano de chão. Me fala aí, vocês, dona de casa, as toalhas velhas de vocês também viram pano de chão? As daqui de casa viram. Gente, não tem pano de chão maravilhoso do que a toalha velha, né? Porque se vocês põem de chão que a gente compra no mercado, é uma porcaria. Então, bora lá secar o cabelo. Gente, olha. E é só o resultado, ó. Atingiu a minha expectativa. Porque eu esperava... Minha filha de 14 anos. Ó, gente, o couro cabeludo ficou vermelho, né? Óbvio, né? Porque ficou bastante tinta e depois eu vou lavando e vai saindo. Mas... Vocês acham que ficou preto, gente? Parece que ficou preto, né? Castanho escuro. Mas eu vou mostrar no sol pra vocês. Aí que a gente se engana. Mas eu gostei que vocês acharam. Atingiu a minha expectativa. Ai, gente, ó. Aqui não tem sol pra mostrar. Mas ele engana. No sol, na claridade do sol, ele tá um vermelho escuro, ó. Olha aí, sol. Aparece? Pra me mostrar. Ó. Ele ficou vermelho escuro no sol, ó. Tá vendo? Ele não tá totalmente preto, não. Essas partes aqui tá mais escuras. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.